Vou ser também bastante breve, cumprimentar todos os times que por aqui passaram, né? A gente teve uma sucessão de times que subiu aqui, deu o seu recado, apresentou um pouco cada uma das etapas do que se pretende fazer com a bola, transformar a bola em paixão, paixão em bola, ter brama, ter torcedor, mas mais do que tudo ter cidade e cidadão. Esse direito à cidade, que é um pouco esse direito à felicidade coletiva, passa um pouco pela mão daqueles que administram nações, e aqui estão as nossas nações, que é o time do coração, portanto traduz essa paixão que o futebol empreende em cada um de nós, mas também aquela paixão que o Brasil viu quando a taça subiu e no peito do nosso campeão estava o bairro dele, Jaqueirene. Isso faz a diferença para quem quer juntar as paixões e fazer do B da bola o B do melhor país do mundo, do Brasil e, portanto, dos melhores times do mundo, os brasileiros. Essa é uma questão clara para todos nós. Portanto, se tem uma associação definitiva, é a garantia que todos terão direito a ter direito, e deste direito, o direito de levantar a taça, o direito de ter uma oportunidade de emprego, renda, e eu acho que é um pouco disso que a Câmara quer se associar aqui, nesse padrão novo de relacionamento entre as pessoas, em que todos empurrem para o mesmo lado. Ninguém torce para isso dar errado. Acho que a principal demonstração que a gente teve aqui no dia de hoje é essa. Está todo mundo empurrando para o mesmo lado. Empurrando porque a economia vai bem, empurrando porque os atletas estão podendo ficar aqui, estão empurrando porque tem um processo de renovação natural e não é da idade, é dos hábitos e das formas. Por isso, temos novos presidentes com experiência e um time novo administrando a Brahma, o que não é uma novidade para a Brahma. Então, ter gente nova sempre produzindo novo, mas ter gente experiente fazendo novo naquilo que sempre fez. Então, para São Paulo é tentar se apresentar como a principal capital do mundo, principalmente porque as pessoas têm que ter orgulho de morar em São Paulo, e é isso que a gente vai fazer. Sucesso! Muito obrigado por assistir!